Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo diretamente da BBMus, que Laboratório Secreto 2, estão aqui no trampo, velho. Tô a tarde toda gravando, com maior satisfação recebendo aqui MC Carlinhos da BM, certo Carlinhos? Certo, mano, maior satisfação. Por que Carlinhos da BM? Carlinhos da BM, cara, minha quebrada chama Bairro Moreiras. Então já tá explicado, fechou? Da onde que é isso aí? É, então, perto de São Roque, né? É, perto de São Roque, ali, perto de São Roque, Sorocaba, é mais interior. Vocês demoraram uma cota aí, né? Pra vir pra cá, outra. Com trânsito, feriado. Umas duas horas e pouco de viagem. Olha aí, tô com a rapaziada aí, ó, todo mundo lá. Até time de São Roque lá, quebrada, BM. Quero mandar um forte abraço pra todo mundo aí do interior de São Paulo. Vamos estar lançando pesada a música aqui do Brother, certo? MC Carlinhos, DJ Ruivo. Sonho de pivete. Vai segurando, aqui é monstro, hein? Aqui entende, hein? Ó, é um ragamorp pesado, música pra periferia, música pra dançar, mulherada também. Vamos estar lançando aí nas digitais, canal DJ Ruivo, daquele jeito. Conta um pouquinho aí da tua história, mano. Quando que você começou a cantar música, fazer funk e tal? Então, mano, eu comecei aos 13, 14 anos. Tipo, não tinha nem muita noção de nada, tá ligado? Eu só, acho que, sei lá. A letra é tua, tu que compõe. A minha, a letra é minha mesmo. Todas as minhas letras, sou eu que compõe, entendeu? Quantos assuntos tem? Eu tenho 18 hoje. Porra, é novão, moleque. Eu pegando no pé do moleque, mas tá bom, pelo menos já cresceu, né? Já cresceu. Eu queria estar com o DJ Ruivo do lado com 18 anos. Eu já tava, ô, malandro. Eu já tava voando as nuvens de jatinho, morando lá nas Ilhas Carmans. Já tava pros outros lados de lá, né? Mas, porra, legal. 18 anos, tu vê que a molecada, 18 anos, já tá compondo. Já tá fazendo som, moleque talentoso. Tem videoclipe dele aí, pode procurar aí, Carlinhos da BM já. Tão fazendo o segundo trabalho do menino aí. É novo ainda, mano, do segundo trabalho. Tem muito chão pra queimar ainda, tem muita coisa pra aprender. Moleque talentoso, gostei do som. Né, ele cantou várias músicas. A gente falou, vamos gravar essa daqui, que essa daqui é legal. A gente tá produzindo. E o lançamento aí, bravo, né, irmão? É nóis, pega a visão. Logo menos, lançamento, bravo, bravo, bravo. Legal, legal. Aproveita aí, já deixa um salve pra rapaziada aí, ô BM. Tá legal? Quero deixar um salve lá pra todo mundo da Quebrada. Quebrada BM, Bairro Moreiras, tamo junto. Bairro Moreiras, tamo junto. Salve um corte black. É nóis. Ah, o moleque corta o cabelo. Ó, todos os MCs que cortavam o cabelo fez sucesso. Careca, Alon, e tem outros aí, ó. Um abraço pra todos os cabeleireiros do Brasil aí, tá ligado? Moleque corta o cabelo, dá um talento e tá ligado. Olha, rapaziada também aí, ó. Tamo junto. Rapaziada de São Roque também aproveitando, mandando um forte abraço pra geral. Aguardem carinhos da BM, DJ Ruivo, daquele jeito. Vai valer a pena, não valeu? Vai valer a pena. Já valeu. Pode pá. Toma, Maldinha, fudeu!